Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra jogar em busca do papel higiênico. Eu espero que todo mundo esteja parado aí. Na verdade, nem começou o jogo, eu vou acelerar. Tô vendo aqui, tipo, o jogo nem começou mais. Tudo bem, a parada é simples. A gente vai ter que correr, matar bot, matar os competidores. E quem conseguir pegar o papel higiênico primeiro, ganha. Just like that. Entendeu? Sim! Yeah! Antes de começar aí, eu só queria falar aí que, tipo, tem que me apanhar na loja. Porque senão vai acabar o papel higiênico na sua casa e você nunca mais vai poder cagar na vida. Então, por favor, vai! Daquele jeito. Ah, Tifão, eu não gostei porque aqui começa com a doze do lado. É, eu vou. É isso. Errou. Os caras aparecem onde? Só pra eu saber. Ó, sempre é, tipo, nos cantos, Edu. Que que é isso aqui, ó? Tem no mapa também não, ô Tifão? Tem no mapa, é verdade, Edu. Tem no mapa. Tem no mapa também. Aí é no mapa, mostra. Tem no mapa ali em cima. Azul. Tá passando, tá passando. Ó, tem um bot aí. Uh! Ó! Aqui Edu, ó. Rapaz, isso aqui é difícil, hein. Nossa, complicado. Minha equipe não mata bot. Minha equipe ela, ela só... Dengô chorando como sempre. Não, nunca vou falar mal da minha equipe. Eu só falei que eles não matam bot. Dengô chorando como sempre. A gente tá passando aqui, tá? Fica à vontade, Edu. Tô segurando eles. Hihihihi. Tô chegando. Aí Edu, vou ficar aqui pra atrapalhar. Pode ir, vai. Ai, o bot! Eu de cima vai fazer essa estratégia aqui também. Calma, ali em cima. Ai, pode ir, Edu. Dá spawn, dá spawn, dá spawn. Ah, tem em cima! Nossa, aqui atrás. Nossa, Tifão, você não segurou bem não, cara. Oi? Não segurou bem não. Ué, caramba, eles passaram sem... Eles são pilantridos. Era bot, era bot, era bot. Ah, então tá bom, então tá bom. Perfeito. Matei o dengozinho aqui, daquele jeito. Ah, não, mano. Ah, ó, um passou, um passou. Vai, Kuo, vai, Kuo. Vai-se embora. Passou não. Tô aqui, dei spawn, dei spawn. Mano, é aonde? Tô voltando? Não tava aqui. Tá voltando, tá voltando, Edu. Eu tava voltando, cara. Tem que ir aqui, Edu. Sobe aqui, ó. Ai! Pega um cheiro dos outros aqui, Edu. Se for preciso. Relaxa, eu tenho. Beleza. Foi. Foi, 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 foi. Matou, matou, matou. Sobe, 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 sobe. Oi Edu, segura aqui, pode ir. Nossa, tem bot aqui. Falca muito life. Esse bot tem super mira, mano. Esse bot tem super mira. Ó, tem outro aqui. Matei. Eu senti pra cá, ó. Morri, Tiff. Ai, em cima, em cima, em cima, em cima. Nossa, eu não vi. Peguei, peguei, Edu. Pra nós. Nossa, mano. Tá, tamo chegando, tifão. Bora, Deusão, bora, bora. Ó, aqui é campo aberto, hein. Aqui é campo aberto. Eles apareciam aqui, ó. Cadê o bot? Cadê o bot? Tão lá do outro lado. Ah, não. É... Ah, eu entendi, meu Tiffo. Eu entendi essa aí. Filha da mãe, velho. Tiffo, eu te salvo, vem. Tava segurando eles, Edu. Pode ir, Edu. Não relaxa, eu te salvo. Tá bom. Tem gosto de matar esse sentinela aí atrás. Matei, relaxa. Já de cover. Ei, Edu. Cuidado que tem aqui, ó. Foi. Ah, mano. Esse sentinela é muito forte, velho. Tem outro aqui na frente, tudo cuidado. Aí, ó. Ai. Mano, tem um parkour aqui, velho. Tem um parkour, Edu. Estou ouvindo. What? Morri. É, sentinela é mais forte do que eu e minha equipe, hein, Edu. Mano, eu tô só morrendo parkour, velho. Ah, eu vou passar esse parkour aqui. Esse é o cara do Death Run, né, negocio? Não passar pelo maior negócio. Morri. Mentira, morri não. Mano, eu morro no último. Vem, Edu. Eu acredito. Vem, Edu. Segura ele, Tiffo. Aí, já passou já. Eu vim falar pra você o parkour, já tô indo pra outro lugar aqui. Eu odeio parkour! Eu odeio parkour! Calma, calma. Ninguém, ó. Cê tá sem pressa do Coffey. É só você chegar no parkour, assim, ó. Corre, peraí, Edu. Passaram. Mano, eu não consigo. Tiffoão, vamos perder por causa de mim. Pega o peraí, Edu. Eu confio. Relaxa, gente. Segura aqui, Edu. Segura o que, Alex? Eu perdi, Edu. O papel higiênico. Eu morri pro bot. Eu tô chegando. Bora, Edu. Bora, Edu. Bora, Edu. Dá pra cuidar, dá pra cuidar. Achei o papel higiênico. Boa! Será que nosso time é o campeão? Não. Vamos, Edu. Vamos, Edu. Vamos, Edu. Tem de bot lá, mano. Corre, gente. Corre, gente. Nossa. Vai, Edu. Vai, Edu. Vai, Edu. Tô sem 12. Eu tô sem 12, Tiffy. Não, eles tão lá, velho. Vou pegar. Ferrou. Ferrou, mano. Pegaram, pegaram, pegaram. Pegou, pegou, pegou. Calma. Tem bot ali, me ajuda. Mano, o bot! O bot é hack! Pegamos. Pegou? Glória a Deus, vamos outra. Vamos outra, vamos outra. Que eu gostei. Gostei. Eu quero pegar um papel higiênico. Gente, o Tiffy foi a pilantra, tá? Vocês viram ali, né? Eu não tô sem. Eu não tô sem. O Tiffy é expert. Pilantra é pouco pro menino ali, né, fi? Já matou os bot? Já matou os bot? Tão matando. Foi. Tem outro aí. Beleza. Matei. Matei. Matou? É aqui em cima. Tem outro aí. Beleza. Matei o negócio. Nossa, morri. Morri pro bot. Matei. Vai, matei. Sobrevivi ao bot. Morreu, galera. Matei, matei. Bora. Vamos embora. Mano, o bot não dá. Não dá pra revivir. Nossa. Não dá. Se você defende do bot, os caras te matam de costas. Os caras te matam, é. Deixa que eu vou na frente. Deixa que eu vou na frente. Ai. É assim que você ia na frente? É porque eu não sabia que tinha uns inimigos ali, mas velho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Cuidado com o bot. Deixa eu chegar ao tipo. Lá em cima, ligou. Lá em cima. O Edu chegou aqui? Cheguei, cheguei. Ah, nice. Matei o bot, matei o bot. Boa, 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 Edu. Tão mais shield. Ah, tinha um bot lá atrás. Esse bot é potente. Vai, caramba. Tô limpando esse passo aqui na frente. Tô limpando aqui, ó. Boa. Meu Deus, Berg. Não, eu tô tranquilo. Ai. Já tá onda não, Edu. Você cair no parkour. Vou morrer de qualquer forma. Cair no parkour. Não, Edu. Eu vou deixar eles aqui atrás, tá ligado? Já tem aqui dentro do parkour. Cuidado com o que eu tô passando. É, eles passaram. Não, não quero. Eu vou entender, não. Vamos, Tiff. Vamos, Tiff. Foda. Ó os pilandrinhos aqui, ó. Nossa, tem de um lado aí também, Edu. Mano, esse bot chato. Mano, olha esse bot da onde que ele surgiu. Ferrou. Ah não, mano. Calma lá. Não, eu caí no último ali. Mano. Não. Esse bot mina direto na cabeça, velho. O bicho tem uma birabou, hein? Olha isso, velho. Mano. Foi, calma lá. Ó, os caras estão tudo no parkour. Ah, já passou no Patoop Que isso? É... Acelera aqui Acelera aqui Que isso? Matei Matei Jogaram muito o time Eu tava até achando que vocês estavam aqui comigo Mas eu me perdi lá atrás com o time Eu me perdi no seu olhar Ah, essa aqui foi GG win Ah, ele num hit Opa, a gente vai pegar Oi, tu amiga Peguei Aeee Que isso? Eu tava em cima da privada Próximo Eu concentrei aqui gente, eu não tava ouvindo nada O que você tava falando, só queria passar O que que é o próximo? Ido, Alexei e Johnny Por que Ido? I É um É uma palavra, um gesto Que os nomads falavam antigamente Igual as pessoas eram muito forte Ah, muito obrigado, muito obrigado Pensei que era Caraca, mas esse bot aqui Ele tem um A em bot, isso sim né mano O cara mira na minha Oi Vai É pra cá Edu Eu sei, eu tô matando o bot Pra ele não matar mais nós Ok, ok Bote da mira tia, vambora Ah, os cara ali mano Pelo não tá atrás da vida Edu, não passa não Ô, tiro do bot e ultrapassa a parede? Como assim? Boa É que ele consegue ver seu chifre Atrás da parede né? Ai Ah não, tá no meu time, deixa quieto Como que ele viu? Como que o Dengoso me viu ali? Ah, eu sabia que você tava ali né? Ah Já achamos um Já achamos um bot hack né? É o Dengoso Dengoso Ah é, calma gente Ai galera, tô limpando aí a passagem de vocês Obrigado Tá tudo surdo aqui Tá tudo surdo aqui Ah, meu Edu Ó um Diff aqui Nossa, que lindo mano Não tô conseguindo spawnar Os cara tão me matando aqui Pronto, foi Então Anel, cuidado Meu Deus Amor, que é isso? Pode Edu, olha a porta Olha Da hora que eu ia falar que tava vivo Vamo lá Não Só vai Edu Ai Não deu Não deu Olha Edu tá no Tá no parkour hein Nossa, seu cagueta Turma Tem um aí, tem um aí Edu Ah não Oh, do enquanto acertou 900 Mano, ninguém matou o bote Ninguém matou o bote Eu matei, eu matei agora Eu matei agora Nossa, eu não sabia Eu fui seco nele Agora é só passar aí Agora é só passar aí Ah não, mano Com Ok Eu não consigo o parkour Eu não consigo Faz parte da vida o negócio Ah Eu também sou de primeira Uhul Vai Alex Vai Alex Alex, eu confio Pronto, tô limpando aqui a área Ah, tem pilota aqui Edu Passaram O negócio vai ficar louco hein O negócio vai ficar louco Modo hard Ativar Ah, que modo hard é esse? Ahhh Gosto quando o inimigo ousa Uso o que? Uso o que? Almeita, deixa eu... Tava matando aqui Podido vai Ah, apareceram Não deu, tem um bot ali Não deu, tem um bot ali Do outro time é um bot mesmo E aí, ó Errei tudo o tiro, velho Eu e... Eu também ali Nossa Simbora, simbora Essa aqui é a verdadeira guerra Mano, o negócio passou Matei o negócio, matei o negócio O negócio é tipo a isca, tá ligado Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu O negócio é tipo a isca Ele se mata pros outros aí Ai, ai, ai É, ué É missão Morreu, morreu, morreu Eu ia pegar Morrei pro bot Mano, o bot é um tiro, velho Olha Mano, foi um tiro o bot Não é impossível, velho Errou Ó o co, atrás aí, ó Mano, o bot, pelo amor deus É apelão pra caramba Vai Edu, vai Edu Vai, vamos, Jonathan Não sei que tem bot ainda Vai, vai Vai Edu Passa Vai Edu, tô matando ele Pode ir Mano, o bot me matou Não tem como Eu te odeio Pera, pera, pera Ô caramba Mano, o bot é um hit Não tem como Mano, o bot não tem como passar por ele Sério Ele regenera ainda E ainda tem uns cara atirando aqui as costas, mano Mano, o bot não morre, velho Ai, eu morri O co pegou Mentira que o co pegou Mentira que o co pegou Chama Mentira que o co pegou Ah mano, o bot foi atrapalhando a gente, velho A gente ia ganhar umas 3 vezes, o bot atrapalhou Aham Última, pra desempatar, gente Quem tá no meu time agora? Eita Eu tô Mano, o bot não... Olha isso, o bot não morre, velho Tem que cortar o bichão Vem cima, Edu Tem tudo, fi Foi Foi Ai Nossa Não deu, não deu Caramba, mano Que foi isso? Não tem gol Se... Eu tô tentando passar, né? Se você... Eu tô tentando passar, né? Eu tô tentando passar, né? Os caras passam aí, Tiffão Nossa, não deu Mas é muito difícil isso Meu Vou passando, vou passando, vou passando Ixi, vou nada O bichão lá em cima, ó O corpo é louco, não matou os motes Nossa É muito difícil passar daqui Vai lá, Tiffão Vai lá, Tiffão Vai lá, segura aí, Tiffão O bichão tá matando os botes Bora, 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 bora Tem que ir todo mundo junto Tem que ir todo mundo junto Vai, time, vai, time Passa Tô meio duplo, meio duplo junto Ele já passou, mano Passa enquanto eles estão dispostos Mano, olha esse bot, velho Nossa, o bot, ele não erra a mira Vamo parkour, Tiffão Vamo parkour Mano, eu tô com raiva desse bot, que você não tá ligado Tudo bem Ai, morri Negoso Nossa, Tiffão Não, abri tudo aqui agora Tem mais bot não, né? Pelo amor de Deus Não, tem um pilantra aqui, ó Tem outro bot Tem outro bot Nossa, qual? Fazer mesmo Não deixa ele falar se me devolveu não, pô Pronto, cara limpa Ah não, mano, tava recarregando Recarregando Não corre Eu sou burro, mano Ai, eu gastei Como que eu sou burro? Pegou seu cara do barco, não pode errar Errei, não Vou liberar esse traço, Tiffão Mentira Mentira Mentira, mentira que o bot não morreu Tiffão, tudo livre aqui, Tiffão Ai, eu consigo nem passar do parkour, né? Ai, Tiffão, a gente espera 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 Ai, Tiffão Ai, Tiffão Eu não consigo nem passar, mano, do parkour Eu tô... decepcionado Ah, meu Deus, achei que era vim nascendo, mas era o Tiff, ele do maloto A gente pegou o escofonte dele A gente pegou o escofonte dele A gente pegou o escofonte dele Mano, ele se pegou nas armas O que? Já deu, gente, calma, já deu Pode ganhar, Tiffão Pode ganhar Pode ganhar, Tiffão Tá indo, ele tá indo, ele tá indo, gente Vai, Edu, vai, Edu Vai, Edu, vai, Edu Ferrou, ferrou Eles vão me deixando? Eles vão me deixar? É difícil aqui pra mim, mano Tiff, ele... ele me mata... Ai Oxe, os caras... não! Não! Pegue Edu, pegue Edu Não! Que dia, gente Não é possível, gente Era só pegar o negócio Eu pensei que não era pra pegar agora Ah, já é possível, mano Foi boa, foi boa Ganhei tiro nele Não era pra pegar, mas também não era pra deixar o outro pegar Não entendi nada, não entendi nada desse jogo, mas tudo bem Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado Mano, que difícil Nunca tinha passado por um negócio desse É um bobo com bot Primeira vez que eu emprendei o bot Já não gostei dele mais Entendeu? Tô indo embora agora Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí